O cenário fiscal que enfrentamos é difícil. Estamos trabalhando diuturnamente para superá-lo. Mas devemos superá-lo sem sacrificar projetos que são fundamentais para a retomada do desenvolvimento e para o futuro do Brasil. Esse é o caso dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Afinal, o Brasil é um país de dimensões continentais e riquezas extraordinárias, cuja defesa precisa ser aprimorada continuamente. É isso que temos feito nos últimos anos na política nacional de defesa, ao investir em nossas Forças Armadas, que a cada dia se mostram mais eficientes e profissionais no cumprimento de suas funções.